Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu estou ótima! E hoje eu venho falar sobre tendência, gente. Eu venho falar sobre tendência, o que vai bombar nesse verão de 2018. Preparei 5 top tendência que vai bombar, já está bombando. Então, se você quer saber, quer ficar ligadinho nessas 5 tendências, vem comigo! Gente, o primeiro top 1 desse vídeo, eu já começo falando que é um ombro só. Gente, o ombro só vai ser super tendência, vai ser uma das tendências desse verão. E vai vir com modelos sofisticados, modernos, com babados. E você vai poder diversificar ele nas cores, nas ocasiões, dependendo da ocasião que você puder utilizar esse ombro só. Eu tenho certeza que você vai ficar super elegante, vai se sentir super à vontade e vai arrasar. Se você tem, essa minha blusinha aqui, gente, que eu quis mostrar pra vocês, eu já tenho, já tenho um tempo. É uma das tendências que vai e volta e às vezes a gente já tem até guardado, né? No nosso guarda-roupa, guardadinho lá na gaveta, né? Então a gente já começa a pensar em buscar aquelas peças que estão guardadas e começar a usar. Vamos para a segunda tendência? Vem comigo! Gente, a segunda tendência, o top 2 aqui desse vídeo, é o babado. O babado vai ser babadeiro, gente. O babado, ele vai também marcar, vai roubar a cena nesse verão de 2018. Ele vai chegar, chegando, roubando a cena com looks mais românticos, cheios de atitude. E vai ser babadeiro, gente. Você vai ver muito, muitas peças, né? Blusas, principalmente, saias, vestido também, vocês vão ver por aí. E vai estar babadeiro, gente. Esse verão vai ser babadeiro. Então, se você gostou desse look, se você gosta, né? Dessa ideia, dessa tendência de usar o babado, de se jogar nesse babado, se joga, porque vai ser babadeiro. Eu confesso para vocês que tem cada look, que tem cada peça. Sensacional, gente, tá? Show de bola. Tá super tendência, tá super fecho. Gostou? Vai se jogar? Vamos para a terceira tendência? Vem comigo! Gente, e a terceira tendência, top 3 aqui desse vídeo, é o Vite, gente. É aquela estampa bem cara, de piquenique. É isso aí, bem cara de piquenique. Vai ser a queridinha, vai ser o queridinho. Eu confesso que eu estou amando essa estampa. Tá muito show. E bem inspirado nos looks, né? De Brigitte Bardot. Vocês conhecem, sabem? Dá aquela pesquisadinha no Google, para você saber direitinho quem foi, o que ela usava, né? Nesses looks inspirados nela. Eu tenho certeza. E a cachorra está latindo aqui, né? A cachorra nunca latiu. Hoje ela está latindo. Voltando ao assunto de Brigitte Bardot. Gente, esse vai ser o look. E como usar, Pris? Como usar essa estampa, essa tendência? Gente, se você poder combinar essa tendência, né? Um look de trabalho, vai te deixar super fashion também, super alegre. Num look de passeio também, vai te também deixar muito elegante. Essas estampas em vestido, calça, saia, blusas. Então, vai estar assim, gente. Vai estar bem amplo, tá? Você vai poder diversificar as peças, as cores. As cores também estão super em alta. Aqui é o vermelho, é o preto, é o laranja, é o verde. Tá super em alta, tá super bombástico. E uma coisa também que eu posso falar pra vocês. Se vocês não quiserem se jogar na estampa da roupa, você também pode aderir os acessórios. Também está bombando. Uma loja que eu já vi, que é a Santa Lola, já está com coleção nova, com acessórios, sapatos, bolsa. Então, você pode, num look bem mais básico, jogar essa estampa, o VIT, né? Que vai te deixar super tendência, super fashion e super caro de verão 2018. Vamos para a quarta tendência? Vem comigo! A quarta tendência, né? O top 4 aqui do vídeo, é a sobreposição com transparência, gente. Essa mesmo. Também vai ser o hit, o hit desse verão 2018. Pris, como usar, gente? Claro que é uma peça, né? É uma tendência um pouco mais sensual, um pouco mais ousada. E você pode diversificar essas peças transparentes a seu favor. Você pode combinar, tentar combinar, assim, de forma certa as peças, que não fique tão ousado, não tão vulgar. E vai te deixar fashion. Você pode botar um vestidinho preto básico e jogar um vestido transparente por cima. Também vai estar super em alta. Ou então uma calça jeans com top, ou então até mesmo um sutiã. E jogar uma blusa transparente, tanto branca, ou então um sutiã branco. E você jogar a blusa transparente branca por cima, preta. Aí fica a critério de vocês. Eu só tô falando pra vocês que esse também vai ser o hit, vai ser super tendência. Então se você quer ter aquele dia meio fashionista, aquele dia mais ousado, aquele dia mais sensual. Eu acho que vale super a pena você se jogar nessa tendência. Vamos para a última tendência? Vem comigo. Gente, o top 5. A última tendência aqui desse vídeo vai ser qual? Ou é um acessório super queridinho. Já confesso pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Que é o óculos. São os óculos com lente colorida e transparente, gente. Vai ser o queridinho. Já está sendo o queridinho. Já estou vendo bastante loja, já estou vendo bastante gente usando essa tendência, esse hit desse verão. Que eu tenho certeza que vai bombar. Que quem é que não gosta, né gente? De sair naquela foto com aquele óculos super fashion. Naquela tarde de domingo. Naquele dia de passeio. Eu tenho certeza que vai bombar esse hit. Eu tenho certeza que vai bombar essa tendência. E eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Pris, qual a cor ou formato? Gente, a cor, pelo que eu li, né? Pesquisei bem, estou vendo por aí. O que vai bombar mesmo, o que já está bombando. O amarelo está super em alta. Mas tem outras cores também, que já está bombando, que vai bombar. E isso também é a cor que fica a critério de vocês, né? Cada um tem sua cor preferida. Vai ter o azul, o rosa, o laranja. Então vai ter várias cores. Então a cor que você preferir, a cor que você escolher, você se joga. E nos formatos também, gente. Formato vai ser a critério de vocês, porque vai ter vários formatos, várias armações. E cada um tem um gosto. Então você escolhe o seu modelo preferido, a sua cor preferida. E se joga nesses óculos, se joga nessa tendência. E arrasa, gente. Se vocês realmente gostaram desse vídeo. Se vocês querem um outro vídeo com tendência, de mais coisas que estão vindo por aí. Vocês deixem aqui nos comentários. Comentem aqui, gente. Vamos interagir nesse canal. Vamos interagir, tá? Deixem aqui nos comentários. Que eu vou preparar mais coisas pra vocês. Mais coisas que estão vindo por aí nesse verão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu gostei aqui pra mim. E não deixe também de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra você ficar ligado nos próximos vídeos. Fique ligadinho aqui comigo. Tem muito mais. Tem muita coisa vindo por aí. E um beijo, minha gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho